Pessoal, beleza? Chegou umas perguntas pra mim aqui Que uma galera assim, tá me perguntando Qual que é a melhor forma, sabe assim Você financiar Ou você fazer um consórcio Eu particularmente Eu prefiro comprar à vista Ah, mas eu tenho dificuldade pra guardar dinheiro E como é que eu faço? Então, você tem dificuldade pra guardar dinheiro Qual que é a melhor forma? Eu aconselharia você a partir pelo consórcio Mas eu vou falar de mim, na verdade Eu particularmente Quando eu comprei meu carro, eu comprei ele à vista Eu tirei um carro zero Comprei ele à vista E eu prefiro particularmente eu guardar dinheiro Aí, tem muita gente Tem muitos amigos meus que falam assim Porra, mas eu tenho uma dificuldade pra guardar dinheiro Cara, eu com dinheiro na mão Eu gasto tudo, sabe assim Eu não consigo guardar dinheiro Então, eu acho que na realidade Você não tem um objetivo, na verdade De ter um carro Então, se você tivesse Não tô falando só de carro Se você tem um objetivo na vida Entendeu? E se você botou isso na cabeça E você quer E você vai conseguir Na verdade Então, quando você fala assim Ah, queria tanto Trocar meu carro Comprar Até mesmo uma moto Sabe assim Ah, mas não consigo juntar dinheiro Mas também não quero financiar Que paga duas Paga muitos juros Não sei o que e tal Então, na verdade Você não sabe o que você quer Se você quisesse, por exemplo Uma moto Aí você fala assim Ah, não vou financiar Porque acaba pagando duas motos Mas eu não consigo guardar dinheiro Então você não quer Entendeu? Aí depois você reclama Que você anda dentro Do busão lotado Tal No calorzão Sabe assim Ah, e você fica questionando Ah, será que eu preciso passar por isso? Não Não, realmente você não precisa passar por isso Mas também você faz algum esforço Pra melhorar a sua vida Você não faz nenhum esforço Pra melhorar a sua vida Eu particularmente Quando eu comprei meu carro Sabe Eu Toda a minha folga Eu ia trabalhar Você acha que eu não escutei De muita gente Que trabalhava comigo lá Assim Falava assim Pô, você tá passando fome Você não tem folga não? Sabe assim É E na época lá Eu tava casado ainda Sabe Eu tô casado ainda, né Tem muita gente que falava assim Ah, você fica trabalhando tanto Ricardão Vai visitar sua casa Sabe assim Então na realidade assim Vou ser bem sincero pra vocês Ninguém quer ver o sucesso de ninguém Na realidade Sabe Então eu Me apego muito aos meus familiares Principalmente a Deus E eu Eu tinha o objetivo De comprar um carro E foi isso que me sustentou E que me deu o foco E na verdade assim Eu seguia isso Aí que na verdade Aí que que aconteceu Eu trabalhava todas as minhas folgas E esse dinheiro ia juntando Mas só que assim Eu não dependia só do meu trabalho Aí tinha meus outros horários vagos O que que eu fazia Sabe assim Eu sempre fui tipo Daquela pessoa assim Que não tem vergonha Entendeu E Não sei Aquela coisa de empreendedor Sabe assim Empreendedor de pequenas coisas Aí eu pegava uma coisinha aqui Outra coisinha ali Saia pra vender Tentava fazer um dinheiro E tal E ia levantando um dinheiro E esse dinheiro Dessas coisinhas que eu pegava pra vender Eu pagava uma continha aqui Outra continha ali E já ia eliminando as coisas de casa Entendeu Aí pra que? Pra todo meu salário Quando viesse Eu conseguisse guardar Um pouquinho a mais Entendeu E era isso Esse foi o foco Então o que eu tenho pra falar pra vocês O que que é Você quer comprar um carro Você quer comprar uma moto Entendeu Tenha foco Sabe Agora essa desculpa Falar assim Porra Eu não consigo guardar dinheiro Se eu tenho dinheiro lá Eu pego o gasto Então na verdade Você não quer Entendeu Então já vamos encerrar o vídeo por aqui Porque na verdade Você não quer Então E outra maneira Você vai financiar Você fala assim Ah vai pagar dois É muito juros Não quer Não quer Estou falando de mim O que aconteceu comigo Então se você tem foco Se você tem vontade De ter alguma coisa Não estou falando Só de moto De carro Qualquer coisa Até Na parte profissional Mesmo Se você quer Se você quer se destacar Na empresa Você não precisa se destacar Na empresa Passando por cima das pessoas Também não Você quer se destacar Na empresa Seja honesto Seja correto Ah os honestos Não tem chance Tem sim Quando você acha Que ninguém está te olhando Tem gente te olhando Pode ficar tranquilo Então esse é o raciocínio meu Entendeu Não sei se eu pude ajudar Mas se você gostou do vídeo Deixa um Aí ó Deixa um joinha Se inscreve no canal E deixa nos comentários Qualquer coisa Fui